Eu virei capitão Porque eu sempre briguei pelas minorias Eu sempre fiz questão De que roupeiro, massagista Segurança Tivessem bicho Meu salário era alto Para você, tu estava tudo bem Encontrei resistência Na turminha X, no cara aqui Da igreja, né Na galerinha Que a imprensa gosta Encontrei resistência nos queridinhos Da imprensa Entendeu? Porque quem puxa saco da imprensa A imprensa gosta Eu que faço meu trabalho Meu compromisso é com o clube Foda-se a imprensa Embora eu trabalhe na imprensa Hoje eu quero É o papel da imprensa É o papel da imprensa E eu internamente Eu virei capitão Porque eu era querido Porque, porra Vai lá O pai Santana vai fazer 10 anos Que ele morreu agora Vai lá ver Quem era o jogador mais querido Por ele Eu liderava Eu virei capitão Porque eu liderava Eu podia até ser Horrível no campo Que eu era Reclamava, xingava Mas fora dele No título de 97 Eu gosto de contar a história Essa história Porque essa história É muito boa Muito boa Eu acho do caralho Acho que a melhor história Que eu tenho é essa Não é a melhor história Mas é boa pra caralho Aqui pode contar Essa história é muito boa No título de 97 No título de campeão brasileiro De 1997 Teve uma premiação Na CBF Eu ganhei todos os prêmios Todos os prêmios Todos os prêmios E o Vasco ganhou Os outros prêmios Que eu não ganhei De melhor técnico De melhor goleiro Todos Eu saí de lá assim Todos os prêmios Todos Artilheiro Melhor jogador Melhor jogador Tudo, tudo, tudo Todos os prêmios E a gente tinha combinado Que a gente ia dividir Os prêmios Porque tinha Melhor jogador Tinha 10 mil Estou chutando um exemplo Artilheiro Mais 10 mil A gente tinha combinado Internamente Goleiro Que ia dividir isso Tudo Com o grupo Com todos Não só os jogadores Com todo mundo Tá 25 cotas Eu acho Que era Era Conta Era conta ali Era Jogadores Médicos Massagistas Aí O roupeiro Tinha uma cota Pra dividir Entre os roupeiros Cara E a gente fez conta Dava Sei lá No dinheiro de hoje Ah Vou chutar um exemplo Vai 10 mil pra cada um Aí eu Reuni as lideranças O Luizinho Carlos Germano E E o Juninho É Reuni as lideranças ali Falei Cara Chega aí 10 mil Não vai fazer Diferença nenhuma Pra gente Vamos mudar a vida De algumas pessoas Aqui Aí ele falou assim Como assim Falei Cara Vamos comprar 10 carros E vamos sortear A gente faz um sorteio Dirigido Só vai ganhar Quem a gente quer Caralho Sem ser jogador Ou os que precisavam Jogador Ganhou jogador também Ah é Jogador que tava subindo Sim Que tava precisando Gente que não tinha carro A gente só ganhou Quem não tinha carro Cara A gente comprou 10 carros O Eurico descobriu Deu mais 5 Que foda Não é muito melhor Claro O cara levar um carro Pra casa Do que levar 10 mil reais Porra É óbvio Tá entendendo Cara E assim Os jogadores mais 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 grana Não faz diferença Não faz diferença nenhuma Cara Pra nós não faz diferença nenhuma O carro Mudou a vida Sei lá O carro que custava 20 18 Sei lá Sei Muita gente vendeu Depois Claro Mas ele ganhou o carro Cara É que 80% já morreu Porque era um Era um O gato O severino O Adão tá vivo Mas O pai Santana O Até morreu esses dias Agora Deus eu tenho O Bebeto De Oliveira É Eram caras mais velhos Que não podem estar aqui Pra contar Mas Se você perguntar isso Pra qualquer atleta Que estava ali No grupo de 97 Todo mundo adoro Todo mundo amou Todo mundo amou Eu reuni As lideranças Que legal Não fiz sozinho Depois informei Pro grupo Sim E o Isaías Que porra Mandar um beijo pra ele Que é uma pessoa Que eu briguei nesse dia Nunca mais falei com ele Por que? Nesse Não Nesse dia Nesse dia Da faixa de capitão Eu briguei com ele Porque ele deveria ser fiel a mim Devia ter me contado antes E eu E aí eu fiquei sabendo Esses dias Que ele tá com Alzheimer Tá com Então cara Esquece a nossa briga Eu te amo Você foi do caralho pra mim Mas eu não aceito traição E pra mim ele me traiu Porque você tem Melhores Que Sabe Que você Tem saúde Paz Se eu te encontrava Vou te dar um abraço Um beijo Mas Eu não falo com ele Até hoje E eu voltei Paz Depois Trabalhando com ele Não falava Caramba Enfim Porque ele era o meu melhor amigo Meu confidente Enfim Enfim Então Eu fui capitão Por causa dessas Pequenas coisas Dessas coisas Que cara Ninguém nem sabe Eu não tô contando aqui Pra dizer que eu sou foda Que eu sou legal Que eu sou Sou porra nenhuma Não sou legal porra nenhuma Não concordou também Mas pelo fato de ser legal Não sou legal Tenho defeitos pra caralho Mas eu sou humano Sou humano Eu sei reconhecer Que as pessoas fizeram por mim A importância Sabe Daquelas pessoas na minha vida Ninguém faz um gol sozinho Ninguém é campeão sozinho Até hoje Cara Eu sento com a Com a minha namorada É uma mania horrível Mas O jogador não perde Tinha sempre alguém pra fazer Pega uma água ali pra mim Até hoje Até hoje Por quê? Porque no clube Tem sempre Essas pessoas faziam É E na hora de De reconhecê-la De reconhecê-las Eu vou virar as costas É Claro que não O cara que tá carregando E você lidera E você lidera assim Cara Cansei de ver Os clubes Os clubes de São Paulo Um pouco menos, tá? Os clubes de São Paulo Remuneram melhor Os clubes do Rio Fazem os roupeiros Massagistas de escravo Pelo menos na minha época Gente, desculpa Se eu falei Se tenha mudado Se tenha mudado Acabava o jogo No Maracanã Acabava o jogo No Maracanã Meia-noite Uma hora da manhã Eles tinham que levar Os tempos são outros Tinha que levar a roupa Pro Pro clube Lavar O quê? Pra treinar Nove horas da manhã O grupo que não jogou Caramba Não tinha roupa Em abundância O cara aí ficava Três dias Quatro dias Sem em casa O gato Morava em Xerém O Adão Morava no morro Do Adeus Sei lá No morro Não sei da onde O Severino Morava Embora de ônibus Os caras pegavam Três horas de ônibus Correu embora Pra minha casa No carro O melhor carro Do momento É na hora de Três mil Cinco mil Que eu ganhei Não é que eu tirei Do bolso não Também não sou Espetacular Maravilhoso não Era um prêmio Que cara Eu tô falando Eu tô falando Especificamente Desse prêmio É um exemplo Isso aconteceu Quinhentas vezes Quinhentas vezes É É Mas a liderança Vinha em função disso Sabe Não era de Uma abraçadeira Um Pano no braço Uma abraçadeira E porra Xingar em campo Não quero xingar Ninguém em campo Ser técnico Meu papel era jogar Eu virei capitão Aqui no Palmeiras Em todos os lugares Que eu joguei Em função disso Em função de olhar Pra minoria De olhar pras pessoas Que precisavam mais E que eram as pessoas Mais importantes Cara Eu só vou contar A última história Lá do Vasco Que eu não sei Eu estive lá agora Duas vezes esse mês E eu perguntei Perguntei Cadê a Xuxa Cadê a Xuxa Cadê a Xuxa A Xuxa era uma O Vasco tem uma barreira Do Vasco Do lado ali Uma comunidade Muito próxima De um lado da rua É o Vasco Do outro lado É a barreira Ela morava na barreira Ela Ela Faxineira Servente Do clube E ela Era como se fosse Minha mãe Porque ela me viu Lá Joguei desde criança Desde sete anos Ela me viu crescer Quando era minha mãe Todos os dias Todos os dias Ela levava Alguma coisa Pra eu comer Todos Todos os dias Caramba Todos Todos os dias De mundo A Xuxa chegou Eu A Xuxa Dava um beijo Ela cantava De mundo Ela cantava engraçado De mundo Você é o campeão Tinha umas músicas lá Que eu não sei Ela levava Todos os dias Todos Xuxa Não gosta Seu dinheiro Comigo Xuxa Aí eu ia dar Sei lá Cinquenta reais Não Eu não quero Seu dinheiro Eu faço Porque eu te amo Cara Como é que eu posso Virar as costas Pra isso Enfim Sabe Então assim Cara Liderar Liderar grupo E Isso eu posso te afirmar Só ganha Se o grupo Tiver muito Fechado ali Senão não ganha A bola não entra Enfim Entendeu Se você não for generoso Se você não for Quando a gente assiste Um jogo Não é só aquilo Que a gente está vendo Não é Não é Não é Não é No Transcrição e Legendas Pedro Negri